No último episódio de Pokémon Sword and Shield da NC Isle of Armor... Eita, nomezinho grande, rapaz! Próximo aí que vou voltar a zoar série na cavada, porque assim não dá, não! Ele é o amor de Deus, para! Nossa noite! Seguiu seu caminho até a estação de Witch Horse! Lá, roubou o ticket de uma pobre viajante que apenas queria ver sua família que mora na ilha! Escutem esse relato 100% venídico! Ele tinha teta bicuda e era ladrão! E o narrador é gostoso e bonitão! Isso, isso! Mas dá mais ele fazendo bonitão! Após roubar a pobre cidadã... Oh, eu não roubei nada, não! Aham, sei! Fala isso lá pros vilão que te dou lado! Aquilo faz parte do jogo, véi! Para! Chegou na ilha, onde enfrentou e derrotou um dos membros do dojo local, Avery! Agora pronto para explorar a ilha, nós vamos pesquisar no Pokémon! Fala galera, pois venho te trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Isle of Armor! A dele ser linda e cheirosa para Pokémon Sword and Shield, que realmente é um baita do nome grande se você falar tudo, né? No último episódio, a gente recentemente chegou na ilha, enfrentamos o Avery logo aqui, né? Onde ele basicamente tentou enganar a gente para não ir para o dojo, embora eu ache que nós não somos a pessoa que deveria estar indo para o dojo, aparentemente é isso que a história quer dar a entender, Mas nós paramos exatamente aqui, perto desse Abrinha bonito que some igual lá no Let's Go, perto dos Rock Ruffs que estavam aqui, deixa eu ver se aparece o Rock Ruff de novo, olha que coisinha mais linda! Vamos tretar com esse Rock Ruff, porque o Rock Ruff é lindo, entendeu? E no último episódio, quando eu falei para as senhorias que talvez ele pudesse entrar no time, muitos de vocês gostaram da ideia, embora a gente tecnicamente falando já tenha tido o Rock Ruff, né? Então não necessariamente eu gostaria de treinar ele de novo, mas como vocês pediram para eu pelo menos capturar um, eu vou capturar e vamos deixar ele bonitão aqui dentro, coisa mais linda nesse mundo! Eu liguei a opção de colocar nome? Não liguei! Eu sou burro? Com certeza! Mas não é isso a questão, entendeu? E o narrador não pode usar isso contra mim, eu me blindei, me auto-chamando de burro! Já não tem mais como eles resolverem esse perrengue! Mas, olha, de qualquer forma, nós temos aparentemente que seguir para o dojo mesmo, né? Que fica logo aqui na frente, eu não sei se essa mina é batalha? Eu acho que não, cara, batalha logo aqui de cara, deixa eu ver se ela é batalha... Não, ela não é batalha... Ok, realmente ela não é... Ela só vai dar os watts! Beleza, ela me deu um Sensual por 100 watts! Ok, beleza! Depois eu... Eu não sei se isso aqui poderia ser outra coisa, né? Poderia ser igual aquele cara da frente do centro Pokémon do Diamond Pearl lá, que você trocava o Pokémon de acordo com você evoluindo e eu troquei cedo demais, mas eu acho que não, sei lá, tré! Vamos ver como o tempo vai passando, se eu fiz cagado ou não, tré! Letters Ghost, tem uma caverna ali, um outro caminho, tem uma Pokébola lá, ó! Tem uma Pokébola para pegar ali! Aí a gente vai seguir então já para esse dojo, para verificar o que a gente encontra! Pegamos uma Sunstone... Eu não sei se eu vou aqui embaixo agora, pode ser que tenha alguma coisa útil ali, mas... Não, não, vamos primeiro seguir a história, né? É importante a gente seguir a história, para ver os acontecimentos, para ver para onde a gente... Ó, mas tem... Ah, tá aquela lá que foi o que eu coloquei, né? Aquela raid lá, foi do último episódio... Que isso? Beleza, né, meu? A Game Freak pegou o Jiglet, deu um Ctrl T nele e arrastou ele para debaixo da terra, tá ligado? Tipo, é a mesma animação dele na Pokédex, né, meu? Aí tudo bem! Di... Di... Di-di... Ô, Psy, teu da potrona! Di... Jiglet! Ô, Jiglet! Aí está você! Haha, seu malandrinho! Estava preocupado com você! Jig! Cavar! Obrigado por achar o meu Jiglet! Ah, ele é de Alola... Isso é um Jiglet? Ah, esse Jiglet é da região de Alola! É uma forma regional, significa que ele tem uma aparência diferente, por ter vindo de uma região diferente! Quando viajei para Alola, me apaixonei por esses adoráveis três cabelinhos, e também pelas pessoas! O povo de lá tem uma animação bem feia, sabe? Hahaha! Eu capturei vários Jiglets, então... E aí voltei! Mas eles foram para algum lugar, quando eu tirei os olhos por um segundo! Jigli! De qualquer forma, você achou um Jiglet enterrado no solo! Você definitivamente tem o talento necessário para achar Jiglets! Tava passando pela ponte só na real, mas tudo bem! Se for tudo bem para você, poderia achar os outros Jiglets também? Ah, claro é! Quantos são? Cinco? Ah, que pessoa bondosa você é! Palavras não expressam minha gratidão! Você achou um Jiglet! Então, por favor... Acho os outros cento e cinquenta! Eu chutei cinco, véi! Mano, esse cara que tem a porra de uma roupa que destaca o abdômen trincadão dele, certamente encontrou só um dos Jiglets! E ele fez essa encenação vagabunda para eu achar que eu manjo de achar Jiglets para ele me enganar! Pilantra, véi! Pilantra, véi! Se você achar, diga a eles para voltarem para mim! Ok, pelo amor! Tá de sacanagem esse cara, mano! Tá de brincadeira mesmo, véi! Não sorri para mim, seu vagabundo! Pilantra! Pilantra! Sem vergonha! Aliás, povo! Que é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? Com o papo dos pilantra! Olha! Tem um cabelinho ali, caramba! Já achei... Ah, tá! É porque é cento e cinquenta, né? A área não é tão grande para esconder! Cento e cinquenta pokémons, tá ligado? Acho que vai ficar meio de boa! O episódio demorou para sair, tá? Eu acho que nessa altura do campeonato já bateu a meta de gosteis no último episódio, Mas no momento eu estou sem internet, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo! Então eu já vou deixar o vídeo totalmente editadinho, totalmente pronto! E assim que eu terminar e a internet voltar, porque eu já liguei lá na operadora entre um vídeo e outro, e eles falaram que o técnico já viria, só espero que ele não venha enquanto eu estiver gravando, né? Porque senão vai ser uma... Eu achei que essa pedra era ele, tá ligado? Não tenho tanta habilidade assim como eu pensava! Vamos ver qual é o hidden daqui! Vai, cadê o matinho? Ah, pelo amor de Deus! Eu não vi o mato, véi! De qualquer forma, vamos pegar uma bannery, vai! Eu acho que eu nem registrei, então... Eu não lembro se eu peguei alguma coisa aqui na ilha... Na ilha em off, eu acho que não! Não! Vamos lá então, vamos pegar aqui com uma quick ball logo de cara! Letters goles! Pronto! Então, aliás, assim que esse episódio também bater a nossa metinha de 10k, eu já solto o próximo para as nossas senhorias, e assim sucessivamente, beleza? Então, quanto mais a meta for batida, mais o episódio vai saindo um atrás do outro, porque depois disso aqui eu já gravo outro e assim, etc, etc, etc. É improvável hoje que tenha live também, justamente porque eu vou ficar playando este game! Vamos lá, vamos ver qual é o hidden daqui! Mas, mano, tem diglepuff ali fora já, jogo! Pra que é que eu vou querer um diglepuff aqui, véi? Eu tô vendo ali fora já, cara! Tá de brincadeira, mano! Deixa eu... Mano, eu não vou nem mexer mais aqui, porque vai vir diglepuff de novo, tá de brincadeira! Da outra forma foi a mesma coisa, cara! No outro matinho, né? Aí, tem mais treinador? Eu acho que não é treinador! Deixa eu ver o que que é esse aqui! Ah, Prato tem uma bicicleta incrível, posso consumir a zarela... Uou! Sério? O que? Ah, é só aparência? Nossa, que da hora! Nossa, que da hora, véi! Oh! Caraca, véi! Olha que coisa linda, mano! Deixa eu ver aqui, ela tinha outra opção! É... Design original! Esse aí vai voltar pra minha padrão mesmo! É, a minha padrão... Nossa, como a bicicleta desse jogo é feia agora que eu vi! Vamos lá, vamos consumizar a bicicleta! Não, não quero Sparkling White de novo, não! Desculpa, moça, eu sou burro! É que eu botei a segunda opção, mas essa aqui voltou a ser a primeira! Pera aí, agora é a primeira opção aqui, ó! Vamos lá, próxima! Geitling Bike! Uou! Uou! Nossa, mano! Que da hora, véi! Que bonita demais, véi, cara! Qual que vocês preferem, povo? Vocês preferem a branca ou essa aqui? Eu gostei dessa aqui pra caramba, mas a branca também é bem bonita, véi! Gostei das duas, mano! Deixa eu ver se tinha alguma outra coisa aqui! É... Aqui, ó! Tento trocar minha roupa! Aqui! Dress Type, Rotom Color... Ah... Bota a Rotom Color! Ele vai deixar? Ou eu tenho que... Eu tenho que fazer assim? Ah, talvez eu já estivesse com a Rotom Color, né? Porque afinal tem um Rotom nas minhas costas, mas eu acho que sempre fica, né? De qualquer forma! Vamos botar esse aqui, então! É, só ficou a mudança da cor pra verde! Não, pra verde ficou feio! Normalmente fica legal, mas não contrastou com o vermelho! Meu Deus, o narrador vai ficar pegando no meu pé, véi! É... Deixa a Rotom Color mesmo! Vai ficar pegando no meu pé, porque eu fico trocando agora a roupinha do boneco até na moça aleatória! Fiquei pelado no meio da rua pra moça, tá? É... Isso tá muito errado, véi! Mas whatever! Vamos ver o que vai rolar! Mas maneiro, maneiro! Gostei da bike, tá? Olha lá o Avery ali, ó! Conversando com, talvez, uma moça genérica! Não, ela tem ponto de interrogação, então ela não é uma moça genérica! Ó, Fiddlesticks! Eu acho que é... Fiddlesticks é tipo... Que pena! Tipo assim, basicamente, tá ligado? Não é exatamente isso, tá ligado? Tem uma tradução exata pra isso, só que eu não lembro igual o que que era! Mas ele também é uma expression, saca? Tipo, ele tem mais de um significado! Então seria tipo, ah, que pena! Então o nosso estudante... Nosso novo estudante decidiu voltar pra casa! Foi o que pareceu! Para que saiba, minha oferta de acompanhá-lo foi perfeita! Mas ele fugiu desesperadamente, depois da nossa batalha! Eu estava... Não, eu estava esperando que pudéssemos receber um novo membro da nossa pequena família! Hum? Olá! Quem é você, querido? É... Claro, você deve ser o novo estudante que se juntará ao Dojo hoje! É... Só por causa desse otário, sou eu mesmo! É isso aí, sou eu! Oh, sim, certo! Corretamente, senhora! Eu juro, pensei que ele tivesse usado um teleporte ou algo assim! Você desapareceu tão depressa! De qualquer forma, é uma grande alegria saber que você decidiu vir depois de tudo aquilo! Oh, tudo está vindo... Tudo está vindo em rosas? Não entendi, deve ser uma expressão aí, mas eu desconheço! Oh, tudo está vindo em rosas, pode ser? Tudo é as mil maravilhas! Agora, tenho certeza que eles já me disseram o seu nome, mas... É... Eu sou gostoso! Certo, você é gostosero... É gostoso, minha senhora! É gostosero, bem-vindo, hein? Claro que é, adorei! Embora eu tenha certeza de que esse não era o nome que me disseram antes, porque é gostoso! Não é gostosero, minha senhora! Mas no seu RG está gostosero... Ah, não vamos discutir sobre isso, já cansei do outro lado do mapa! Já estava cansado, já! Meu nome é Honey! Eu ajudo a manter esse lugar funcionando! É, meu nome é Honey e mantém o lugar Running! É tipo, até rimou em inglês, entendeu? Pode me considerar a Lady dessa casa, não só do Master Dojo, mas de qualquer outra casa antiga! Mbá! Por quê? Por qual propósito e motivo ele está aqui? Minha visão do futuro só pode estar desligada! Preciso pensar, antes que a senhora Honey descubra a minha pequena mentirinha! Parece que você já conheceu, Avery! Um pouco espalhafatoso, mas é um dos nossos! Ele treina pesado aqui, no Dojo, e talvez poderá ser um líder de ginásio um dia! Posso confiar que vocês dois vão se dar bem, não é? É, é uma honra conhecê-lo! Oh, querido! Olha as minhas maneiras! Aqui estou eu fazendo você ficar do lado de fora em pé, depois de toda a jornada para chegar até aqui! Vamos, vamos! Não se importe com... Com isso e... Não se importe com isso e com um leve cheiro de suor! Ah tá, porque é um Dojo, né? Entendi! Agora, escute... Se você contar apenas uma palavra do que aconteceu na estação para a senhora Honey... Bem, vamos apenas dizer que os meus poderes psíquicos são muito potentes! Foi claro! Que otário, mano! Cara, sério, tem um personagem da franquia Pokémon que... Opa! 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 Aí! É aqui que a gente vai se encontrar! Certeza que vai ser! Deixa eu ver se não tem nenhum item brilhantinho para cá! Que aqui é uma partezinha alta! Não, é um Diglett esse aqui! Ele me lembra algum personagem de Pokémon, né? De algum outro jogo, tipo... Lembra realmente o estilo do personagem e essas tiradas meio canastronas! Tipo, tem vários personagens que são assim, mas tem um muito específico, velho! Que contraz até com design, mas eu não tô lembrando... É que não dá pra entrar! Aí, ó! Tem um TM aqui! Tem uma área toda ali atrás, mas dá pra passar! Focus Blast! Ok! Ó, aqui é um TR, né? Famoso TR! Deixa eu ver o que tem pra cá! Marra Pokémon tudo igual! Tudo bem! Ok! Não vou nem explorar essa parte, não! Se bem que eu acho que é aqui que eu tinha ido! Não foi embaixo, né? Acho que era aqui que eu tinha tretado com o Diglett Puff lá! Que tinha aparecido como o Hidden de novo! Vamos lá! Vamos entrar! Letters Gold, seus! Vamos conhecer este espaço maravilíndio! O loading tá demorando bastante! É porque também o design tá carregado de muito personagem, né? Tem esse detalhe! É maneiro, hein? Maneiro! Meu Deus! É o mais perto que eu cheguei numa academia nessa quarentena! Pessoal, tem um anúncio pra fazer! Temos um novo estudante conosco hoje! Seja bem-vindo, Gosto Zero! É gostoso, minha senhora! É, o Gosto Zero tava no RG dele, gente! Todo mundo chama ele assim, tá? Ó! Tenho certeza que temos muito pra ensinar a você! Hi-ha! Bem-vindo ao Dojo! Bem-vindo, irmão Minhoca! Minhoca! Todos os nossos estudantes são bons e trabalham duro! Todo mundo é realmente... Aqui dá tudo de si! Agora que está alguém que não está listado no meu banco de dados de alunos! Essa é a minha voz de criança, gente! Olá, doçura! Não é comum você se importar com saudações de um recém-chegado? Esse é o Hyde, meu filho único! Vive se escondendo! Você é do tipo diferenciado, né? Aqui! Você deve tentar isso! Ganhou o Experience Charm! Que deve ser a mesma coisa que o Experience Charm! Só mudaram de nome! Talvez! Não sei! É... O Pokémon carrega! É uma porra! Mas não abra, beleza? Tem uma tecnologia que eu desenvolvi dentro dele! E eu não quero que você estrague tudo, ô babaca! Que isso? Que moleque sem vergonha, rapaz! Esse é um moleque muito mais educado na Rani! Ele é bom com as mãos! Tudo que cria é novo! Um garoto tão esperto! Mas é meio linguarudo, hein? Tem que tomar cuidado com essa educação aí, hein? O menino está sendo criado pela internet! Conheço um canal de uns tal de mascarado aí que estraga as crianças de hoje em dia! E aquele belo homem escondido atrás é o meu querido marido e o próprio mestre do dojo! Beleza! Nossa Senhora! É o Mick Jagger, tá ligado? O cara está casado com uma mulher que tem metade da idade dele! Ou a Dona Rani passa os produtos e vône muito nervoso, né? Olá! Olá! Eu sou o Mostard! O nome do cara é Mostarda, até! Eu sou... É, também que o nome dela é Mel, né? Eu sou o Mostard! Sou muito bom em batalhas Pokémon, sabia? Estou satisfeito! Como queijo! Por você se juntar a nós! O equilíbrio do véio tá top! É... Prazer em te conhecer, senhor Mostarda! É, é! Que aluno educado! Você parece ser do tipo que trabalha pesado, rapaz! Não deixe que ele te engane, fazendo pensar que é um velho bobo e idiota! Ele é um animal de verdade, quando fica sério! Estou percebendo que vocês tiverem até um filho! Estou falando, é o Mick Jagger! A senhora tá... Mano, a senhora tá muito enxuta! A senhora, eu posso dizer que é uma moça formosa? Moça bonita? Como diria o seu Madruga! E eu não sei como é que esse véio consegue, não! Deve ter uns tacos na cama, que é uma loucura! Não é possível! Bem, querido! Deixo o resto com você! E é! Essa é a minha parte favorita! Quero ver o quão bom você é! Então, que tal uma batalha com esse pobre homem velho? Só diga a palavra quando estiver pronto! A palavra é ready! Nossa, todo mundo olhou pra mim! Rapaz, que nervosismo, gente! Tá bom, vou lá e... Deixa eu só dar uma olhada no dojo de vocês aqui pra ver o que rola! Aqui tem a senhora Honey, tudo bom, senhora Honey? Ah, beleza! Tá, eu posso usar esse banheiro aqui! O que eu posso fazer aqui? Eu nem sei! É um quarto que eu entrei, mas eu não sei... Ah, eu posso curar meus Pokémon aqui! Beleza! Vamos lá tretar com ele, então! Já estou pronto, meu compadre Lettersgobora! É isso aí! Hora da batalha! Hora da teta! Ah, tá, gente! Todo mundo vai se afastar! É, então, é óbvio, né? Um dojo... Uma coisa que eu achei estranho, mano, é porque que todo mundo aqui tá com o uniforme amarelo do dojo E o Avery é o único que usa aquela roupa esquisita, tá ligado? Esse uniforme amarelo é mó topzera, mano! Pra que, tá ligado? Usar aquela roupa feia? E nós entramos em outra dimensão, né, mano? Tipo assim, sumiu o dojo de fundo, né? Ficou tudo transparente, tá ligado? Tipo assim, eu não vou julgar porque isso é bom pra eu fazer render, né? É mais fácil! Tipo, esse close que deu ali no senhor Mostar, é muito fácil de eu ir ali e arrumar, tá ligado? Vai ser uma beleza! Aqui vai ser meio ruim, tá ligado? Eu vou tentar... Eu deveria trocar de Pokémon, na real, tá ligado? Mas posso tentar aqui, vamos dar um Drum Beating aqui, então Só que vai machucar, tá ligado? Ele vai machucar legal, dependendo do que ele conseguir utilizar em mim Eu não vi o nível, na real 61? Vamos lá! Manda o Drum Beating de novo Agora vai lá! Toma Tentáculos! Que muita gente daqui deve curtir, mas eu não vou julgar O que você faz com o personagem de 2D em ambiente fechado é por sua conta, rapaz Não, é um Shinx? Nossa, sério? Ai, que... Vou manter o Rei Júlia, vou manter o Rei Júlia Não vou nem trocar Vou imaginar que eu só tenho o Rei Júlia até a gente montar o time Só vou trocar se houver realmente muita necessidade Olha lá, que coisinha mais fofa! Ai, que coisinha linda! É muito bom ter você de volta, cara Deixa eu, com todo respeito, te mandar um Drum Beating também Mas com todo respeito, tá? Cheio de educação É a cor do meu batuco, tem o toque, tem o som na minha voz É isso aí Ai, que coisinha mais linda! Quer ver perdendo? Muito fofo! Já é um grande candidato pra entrar no nosso time, hein? Shiny, então, nem se fala, meu amigo Shiny, então, nem se fala Muito show, muito show, mano Da hora, da hora, da hora Eu perdi! Você é muito forte, rapaz Ei, o novato ganhou? O mestre não estava dando tudo de si, mas foi impressionante Quem é esse garoto, afinal? Sardas Sardas, o meu ponto fraco A forma que batalhou realmente me mostrou como cuida dos seus pokémons, rapaz Mesmo se você tenha vindo por conta de um mal entendido pra cá Desde que tenha vontade de aprender Então, seja bem-vindo ao Master do Jô Eu penso que se ajudarmos uns aos outros, ficaremos fortes Fico feliz de ter se juntado a nós Dito isso, aqui está seu uniforme do do Jô Ok Conseguimos o uniforme do do Jô maroto Pra eu ficar gostoso Vou trocar roupa na frente de todo mundo de novo aí Agora, doei Na frente da moça na bicicleta Agora, troquei de novo Eu sou um tarado, velho A realidade é que até eu tô acreditando que eu sou tarado Não é possível Com ele, você vai se encaixar com os outros alunos aqui no do Jô Ei, novato Se você quiser se trocar Ou apenas dar uma pausa Use aquele quarto ali Um dia, a senhorita Honey já tinha me apresentado Nada a ver, senhor moça Não terá nenhuma ligação Ela só passei no corredor e ela me apresentou Agora Com gostoseiro conosco O dojo está com sua capacidade máxima É hora de realmente começar nosso treinamento Vocês todos enfrentarão três desafios Três desafios? Espera Por que existe uma capacidade máxima no dojo? São os alunos falando E mais A pessoa que completar os três desafios Receberá uma armadura secreta Do dojo Oh, uma armadura completa Eu quero Esse é o espírito Agora Me deixem explicar o primeiro desafio Pardon, mestre Eu ainda não recebi meu uniforme Ouso dizer que é injusto Que apenas essa criança consiga um uniforme Muito desigual Eu exijo um Eu exijo uma troca de itens Oh, querido Você realmente não tem uniforme Desculpe, desculpe Minha culpa Isso é fácil de arrumar Eu tenho um outro uniforme Bem aqui para você, Avery Ah Vale a pena reclamar às vezes? Beleza, ele guardou no pulso Avery What? Que massa essa animação E o figurante lá atrás Curtiu, hein? Vê ele se ferrando Pulk É, mas o que? Ei, meu uniforme do dojo Ele sumiu Pô, pô, pô Pulk Essa velocidade Isso foi mesmo um slowpoke? Nunca vi um slowpoke Se mover tão rápido Foi você que Truque o zool É, devolva o meu uniforme do dojo Imediatamente Slow, slow Slow, slow Slow Entendi Caralho Pichurrado da pô Pô Minha nossa Onde pensam? Que vão Voltei aqui Que vontade de fazer um cafuné em vocês Com um martelo Ops Acho que deixei ele Chair na pokebola Cheio demais Mestre, o que deu naqueles slowpokes? Esse é o primeiro desafio Meus alunos Todos vocês têm que perseguir Aqueles slowpokes rápidos Treinados cuidadosamente por mim Mas não só isso Devem também derrotá-los E quando estiverem fazendo isso Poderiam recuperar o uniforme Do dojo do Avery, por favor? Ah, nós devemos o quê? Bem, é isso mesmo Tenham o melhor de vocês Olha que velho safado, mano Olha que velho pilantra E vai dormir, velho Que velho safado Pilantra É, todo mundo vai sair correndo Que linda Ai, essa animação ficou top demais, né? Se eu quero mudar minhas roupas Não, eu quero não Eu quero ficar assim Olha só que lindão que eu tô Ó Ó Rapaz, pega esse visual, meu amigo Pega esse visual Tô bonito demais, velho Tá louco Mas é isso, povo bonito Povo cheiroso Era isso que eu ia dizer pra vocês Em mais este episódio Da nossa série de Pokémon Isle of Armor Se possível Deixe o seu gostei embaixo Que assim que a gente bater a meta De 10k de gosteis A gente já lança o próximo episódio E assim sucessivamente Etc, etc Peço perdão de verdade Do fundo do coração Por não ter soltado Onde provavelmente A gente já tenha batido a meta Do primeiro episódio Mas é que no momento Eu estou sem internet Então assim que terminar Tudo certinho, etc Eu já solto pra nossas senhorias Esse episódio também E os próximos, beleza? Um beijo E vossas nádegas Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado E aí E aí Tchau, tchau.